É o seguinte, quem não viu o Matheus lendo e escrevendo há até poucos dias, não vai ver grande coisa aqui. Agora, quem sabe como era a situação, vai perceber que houve um grande progresso, viu gente? É, o Matheus tá melhorando bastante isso aqui. Vamos lá? Leia! Eu estive vendo documentários com a Revolução Tecnológica do Japão e observei que as invenções com a TV colorida estavam muito à frente daquele tempo, mas a grande mudança na tecnologia automobilística foi o motor de combustão interna, só que ecológico. Mas percebi que teve um pequeno retrocesso. O Fusca não precisava de água, mas hoje quase todo carro usa radiador. Curioso, né? Beleza, Matheus? Show! Então é isso aí. 30 de agosto de 2019, agora são 12 horas e 12 minutos e graças a Deus estamos tendo progresso por aqui, viu? Tá dando certo, Matheus? Gente, conta o que ele escreveu, ficou por conta dele. Eu queria fazer outras coisas, mas eu queria que ele escrevesse. Quando ele começou a contar a história, ele se sente mais confortável, mais à vontade. Porque o assunto é o dele, peraí, deixa eu só cumprir. O assunto é o dele, gente. A muita gente diz, ó, Matheus é conversador. Não, Matheus não é conversador, ele tem muita dificuldade de conversar. Tem sido muito difícil, principalmente agora nessa fase, porque ele chega a perder uma pessoa e se a pessoa não tiver interesse na conversa dele, não tem o que conversar, porque a conversa é a dele. É assim, é uma dificuldade pra conversar, terrível. Isso faz parte do autismo, a interação é muito complicada, principalmente para os rapazes. Eu já tenho percebido que as meninas são bem mais desenroladas nisso aí.